Foco é nisso que a gente vai trabalhar hoje, em como conseguir trazer foco, concentração, objetividade, para que a gente gaste menos energia nas nossas atividades cotidianas. Quando a gente consegue estar aqui, presente no aqui e no agora, tudo acontece de uma forma mais fácil. E isso também ajuda a gente a regular e a controlar um pouco os nossos pensamentos. Porque quando eles estão muito repetitivos, funcionando como um moto contínuo, a gente não consegue se concentrar no que a gente está fazendo, não é? Então, estão preparados para a prática? Eu sempre peço para vocês assumirem uma posição confortável, ter alguma almofadinha perto. Hoje seria interessante se você tivesse uma banqueta, uma cadeira, algum lugar para você apoiar os seus pés. Porque você vai ter que colocar a mão nas pernas e em vez de trazer as costas, seria mais interessante que os seus pés pudessem estar um pouquinho elevados, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo, corre lá, pega as coisas para fazer a prática com conforto. E eu estou te esperando aqui. Pronto? Chegou? Vamos começar então. Cruza as suas mãos na lateral interna das suas coxas. E nesse momento, você aproveita para fazer uma observação no seu estado de ser. Eu venho repetindo nos nossos encontros anteriores. Essa observação é para ser feita sem crítica, sem julgamento. Sua única intenção é que você aumente o seu estado de consciência a respeito de você mesmo. Jutsu é arte e Jin é o homem de compaixão e sabedoria. Através da qual a energia criadora do universo flui. Isso é Jin Shin Jutsu. A arte do Criador, através do homem de compaixão e sabedoria. Assumindo essa posição morosa e compassiva em relação a você mesmo, você se observa. E todas as vezes que a sua mente for dar uma voltinha, você a convida de volta, pedindo que ela observe como está o seu corpo na sua cadeira ou coltrona. Como vai a sua respiração? Sem tentar alterar nada. Não force uma respiração que não é a sua natural. Observe como a prática faz com que a sua respiração se transforme naturalmente. Essa primeira posição nos ajuda a digerirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que a gente ouviu, o que a gente viu, e também, por que não, os nossos alimentos. Dessa posição, com a mão na lateral interna das suas coxas, você vai descer a mão para a lateral interna dos seus joelhos. O lugar onde os joelhos se tocariam, caso eles estivessem encostados. Observe o que acontece entre o toque da sua mão e a lateral interna do seu joelho. Talvez, com o tempo, com a prática, você comece a sentir uma pulsação suave nas suas mãos. E quando essa pulsação for sincrônica, rítmica, tiver a mesma textura, a mesma qualidade, você vai saber que esses dois centros energéticos estão harmonizados. Por hora, caso você não sinta a pulsação, não se preocupe. Apenas assuma a posição por alguns minutos e observe o que essa postura causa no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua respiração. Essa é uma posição que ajuda a energia a circular muito eficientemente pelo corpo. E ela pode ser benéfica se você tiver com quadros de dor de cabeça, sinusite, dor de garganta, indigestão, qualquer acúmulo no seu peito. E além desses benefícios físicos que podem ser conseguidos com a prática constante e disciplinada, é uma posição que também traz uma grande sensação de integridade, de unidade, de força, coesão, coragem, iniciativa para um novo movimento. Você está precisando se movimentar na vida? Sente que algum aspecto da sua vida está estagnado? Fica bastante tempo nessa posição, todos os dias. Vá fazendo semana após semana e você vai perceber o movimento se instalar na sua vida. Mantendo a sua mão esquerda na perna direita, traga agora a sua mão direita para o rosto do lado esquerdo. E a mão que está lá no joelho, escorrega ela um pouquinho para cima, para o meio da coxa. Uma posição bem confortável, bem orgânica, que você pode assumir diretamente. Cada passo de um fluxo do Jin Shin Jutsu é um fluxo em si. Então, se depois do almoço você sente um pouquinho empachado, sente que precisa dar uma ajudinha para o seu sistema digestivo, você pode assumir diretamente essa posição que nós estamos fazendo agora. E essa posição, além de ajudar a digerir os pensamentos e as emoções, ajuda a gente a digerir os alimentos. Muita tranquilidade mental. Se você realmente experimentar, se você for assíduo na sua prática, você vai perceber como ao longo das semanas e dos meses, essas posições, não só essa que a gente está fazendo hoje, mas o conjunto dessas posições, como elas são complementares, como elas reforçam uma à outra e como elas são capazes de trazer esse estado de paz interior, tanto para o sistema emocional quanto para o sistema mental. observa um pouquinho o seu estado de ser nesse momento, como você se sente, como está a sua respiração, seu ombro, seu pescoço. Lentamente, traga a sua atenção de volta ao lugar onde você se encontra. E aqui. As práticas funcionam muito bem e podem trazer um alívio imediato. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ao fazerem esses 10, 12 minutinhos de prática de cada encontro, já se sentiram aliviados. Mas o comprometimento, a disciplina, a regularidade da prática é que vai efetivamente trazer mudanças estruturais na sua vida. Alterar a forma como você pensa, alterar a forma como você sente e alterar a sua saúde física. Então, aqueles de vocês que resolverem embarcar nessa jornada, boa viagem! e eu tenho certeza que o destino final dessa viagem vai ser um estado de maior saúde em todos os níveis. Muito obrigada pela sua presença e eu espero que você continue com a prática do Jin Shinjutsu. e eu espero que você continue